Hoje eu tô na sua casa, me espere no portão Coração desarmado, eu tô tão despoidando Juro que me arrepentir, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou passarinho que voa, esperando voltar pro rio Pra escuridão da noite, ter longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, no troço de outra pessoa Você não briga comigo, se você é uma perdoa Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Juro que me arrepentir, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou passarinho que voa, querendo voltar pro rio Na escuridão da noite, ter longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Você não briga comigo, se você é uma perdoa Se você é uma perdoa, sou passarinho que voa Querendo voltar pro rio Querendo voltar pro rio Na escuridão da noite, ter longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Você não briga comigo, se você é uma perdoa Você não briga comigo, se você é uma perdoa Eita, olha aí, meu amor É o bolinho rasta, filhão aí É pra ser o paixão Eita, macarrão, bom demais Eita, macarrão, bom demais Eita, macarrão, bom demais Hoje mais não vem Marcos eanda, vocês vão se libertar Eita, macarrão, bom demais Ai, meu amor, bom demais Eita, macarrão, bom demais Até a próxima Obrigado.